Planeta do Tesouro é um filme da Disney bem fora do radar, mas que traz uma história muito empolgante e cheia de aventura. Com personagens nada tradicionais, essa animação foi por um lado bem diferente do padrão da Disney que nós conhecemos e conseguiu se destacar. Não na época que foi lançado, já que foi um fracasso de bilheteria, né? Mas depois de um tempo, quando as pessoas começaram a descobrir o filme aos poucos. Nesse vídeo, você vai entender muito mais a ideia por trás dessa animação e algumas mensagens que ela deixou de forma clara. Bom pessoal, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando o seu like por aqui, se inscrevendo no canal pra receber mais vídeos assim e bora trocar uma ideia sobre um dos melhores filmes de ação e aventura que as animações puderam nos proporcionar. Vamos lembrar a história dele, né? Porque ali no filme, o personagem Jim Hawkins é um adolescente que encontra o mapa de um grande tesouro que foi escondido tempos atrás por um pirata espacial. Junto ali com uma galera, ele parte em uma grande nave espacial que tem o formato de uma caravela em busca desse tesouro. Só que as maiores ameaças que ele enfrentará no decorrer dessa jornada não serão suficientes pra preparar o menino pro pior, que seria a inesperada traição de um dos seus melhores amigos. É mesmo? Pessoal, junto com a ação e aventura que esse filme traz, ele também é inteirinho numa pegada de ficção científica, trazendo toda uma ambientação diferentona dos padrões Disney. Os personagens intergalácticos e os equipamentos tecnológicos avançados que vemos ali criam um lugar instigante e fora do comum, que faz até parecer um filme de outro estúdio que não seja a Disney. Talvez até essa pegada original seja o maior motivo do filme ter flopado lá na época, mas ao mesmo tempo agora, faz dele uma espécie de animação cult e que muitos de nós amamos. A interação ali entre os personagens é um dos destaques do filme, principalmente quando falamos da relação entre o Jim e o Silver. Claro que os outros que aparecem também se integram bem à história, como é o caso do Dr. Delbert, da Capitã Amélia, do robô Ben, que é um personagem que eu gosto pra caramba, e principalmente do Morphe, que é um bichinho de estimação do Silver, e que é o personagem, eu acho que, mais carismático da animação. Toda essa relação criada entre o Jim e o Silver, nós não vemos a todo momento no cinema, muito menos quando falamos de filmes de animação. O Jim era um sonhador, um menino que estava atrás do tesouro, muito mais pela aventura proporcionada e por ajudar a mãe, do que propriamente pela riqueza em si. E o Silver era um pirata, um feroz caçador de tesouros, que sonhava em achar o planeta do tesouro. Ele não era um cara perverso simplesmente, na verdade, ele tinha a alma de um pirata líder, mas que também tinha coração. Eles se apegam num nível muito grande, e a construção da relação dos dois é muito bem feita ali, que inclusive mostra que o amor pela outra pessoa, deve ser muito maior do que qualquer tesouro. A relação que eles construíram, na verdade, era como uma parceria entre pai e filho, onde o mais experiente ensina tudo o que pode, e o mais novo tem o vigor genuíno, pronto para qualquer aventura. E é legal também que o filme não mostra o Silver como se ele tivesse mudado do nada da água para o vinho. É todo um processo que acontece ali, que mostra muito bem que a personalidade desse ciborgue era forte e focada nos seus objetivos, mesmo que tivesse que bater de frente várias vezes com o Jim. A parte visual que o filme apresenta é impressionante, principalmente para a época, já que é uma animação que foi lançada lá em 2002. Ele foi um dos primeiros filmes que trouxe uma nova técnica de animação, que mescla o estilo de animação tradicional em 2D, ali desenhado à mão, né? Junto com uma animação computadorizada. Nós conseguimos perceber isso principalmente em alguns objetos que vão aparecendo durante o filme. E até no próprio Silver, né? A parte ciborgue dele é diferenciada. Você vê que tem um cuidado a mais ali nos desenhos, e isso traz uma característica muito própria para esse filme, porque poucas animações mesclam tão bem esses elementos, até porque o 3D já estava vindo forte aí nessa época, né? Além disso, toda a ambientação criada para apresentar aquele universo ajuda bastante também. No caso, eles são do planeta Montressor, numa galáxia diferente da nossa, onde seres de todos os tipos se juntam. Olha, o que ajuda a me identificar ainda mais com essa animação é a relação humana que o filme tem na criação dos personagens. O Jim é um menino meio irresponsável, e a mãe, que é bem cuidadosa e cheia de coisas para fazer, é preocupada com ele. Ele é um menino inteligente, só que não vai bem na escola, por exemplo. E nós vemos ali o contexto da rebeldia dele. O pai nunca deu confiança para ele, e ainda por cima abandonou quando era só uma criança. A mãe, com toda a dificuldade que tinha para criar o menino, sendo mãe solo e cuidar da estalagem, se desdobrava para dar o seu melhor. E ele percebia isso, tanto é que ele foi atrás do tesouro para tentar dar uma vida mais tranquila a ela. É um filme que traz de pano de fundo essa mensagem, de que muitas vezes a vida pode ser dura com você por alguns motivos que fogem do seu controle, mas que no dia seguinte, ela pode te fazer sorrir e mudar a sua perspectiva. Só de ter o Delbet ali, que não vamos esquecer que é fluente em flatulês, já foi de grande ajuda. Porque lembrando que foi ele quem financiou a viagem do Jim para o planeta do tesouro, indo junto com o menino e ficando responsável por todos os gastos necessários. Então Jim acabou tendo um apoio importante de algumas pessoas. E é por isso que eu vou contigo. Esse é um filme que tem algumas reviravoltas, né? E isso deixa tudo muito mais interessante. Acho que a principal delas é a do Silver, na verdade, ser o líder de um motim que a tripulação faria na nave. Afinal, temos três grupos ali separados, só que no mesmo barco. Que no caso, um deles é o próprio Jim com Delbet, o outro é composto pela Capitã Amélia e pelo seu braço direito, Sr. Arrow, e o terceiro e o último com o restante da tripulação, liderados pelo Silver. A questão é que mesmo com meios diferentes de alcançar os objetivos, todos ali tinham o mesmo interesse. Mas aí a relação do Jim com o Silver começa a melhorar, com eles ficando mais próximos, e o resto vocês já sabem. O próprio Silver parece ter sofrido bastante na vida, principalmente nesse processo de se transformar em ciborgue. Mas também nós não sabemos de outros pontos da vida dele que podem ter acontecido no passado. É capaz dele ter se apegado tanto ao Jim por de repente ter tido um filho, mas que não deu a devida atenção, ou um filho que morreu, ou qualquer coisa do tipo. E aí, pra ele, foi moleza ter se apegado ao menino, já que de repente esse tipo de sentimento faltava em sua vida. Claramente, ele relutou dentro de si pra não criar esse vínculo, mas foi mais forte do que ele. E o Jim, como tinha sido abandonado pelo pai e criado uma casca sentimental, acaba encontrando no Silver essa figura de cuidado e ensinamentos pra vida. Mesmo sendo uma animação que traz ação e aventura, ela ainda consegue ser bem sensível nesses aspectos. Bom, um ponto que eu gosto muito da Disney são os valores que eles passam em relação ao que seria mais importante na vida, que no caso, é o amor que você sente pelo seu próximo, podendo ser mãe, pai, irmãos, outras pessoas da família, amigo, ou até mesmo a própria comunidade em que vive. De que tudo isso é muito mais importante que qualquer coisa. E que o verdadeiro tesouro tá ali, não importando outras coisas supérfluas. E Planeta do Tesouro aborda isso, trazendo uma história cativante, com elementos diferentes do padrão, e que nos ensina que nós devemos viver buscando nossos objetivos sim, mas sem esquecer de que o mais importante são as relações que fazemos nessa caminhada. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você curte esse filme? Também acha que Planeta do Tesouro tem uma pegada bem diferente da maioria dos filmes da Disney? Diz aí pra gente conversar um pouquinho, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você assistir. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!